Como essa vida eu estive exilado na Suécia, nos anos 70, e das coisas que mais me impressionou na altura e que mais marcavam até o contraste com aquilo que eu vivia em Portugal, foi uma visita à biblioteca pública de Lund, à biblioteca universitária. Fiquei extremamente impressionado com o colorido, com o movimento, com a quantidade de livros, com a vida que aquela biblioteca tinha, e pensei, era bom que um dia em Portugal houvesse uma biblioteca assim. Acontece que foi, de facto, daqueles sonhos que se realizaram, porque anos depois, no meu país, eu viria a estar em contato com bibliotecas públicas que eram tão vivas, tão animadas e tão boas como aquela daquele mundo escandinavo, distante e diferente. De fato, eu estou convencido que a biblioteca, a rede de leitura pública em Portugal, foi um dos grandes avanços da nossa revolução. E um dos aspectos mais bonitos, mais positivos e mais importantes das transformações que houve depois de 25 de abril. E Oxalá, mesmo no tempo de crise que atravessamos, alguém compreenda que a manutenção desta presença cultural é extremamente importante e, de certo modo, pode marcar uma diferença. Música 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 Música